Abertura 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 Obrigado. Quem dá나? Quem dá, todo o corpo de mantinha Ou você não está, euhay exhausting o que está, mas você não está frisando assim, que queria ser meaningless deše dinheiro porque apenas morgeno o dasslabe. As pessoas vão confirmar e제� holders albums, queanços, Vamos ver com os comentários de quem está e tal de Kensheira. Vocês não sabem que o Kensheira não se sente, mas o Kensheira não vai para a Luz na Tanya. Assim como o Kensheira não está a prática, vocês já que일sem a gente, eu não importante para a Luz na Tanya. Ela não vai deixar de falar a suporte, não vai deixar de falar. Você pode dizer que você tem e que se você estiver estiver Jordan. Você pode dizer que você está aqui em São Badal-Barrate, que você está em objetivo. Sim, sim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que ele achou? Pois ele achou que, mesmo que eu queijo lá fora, o Atalanta do governo do PNU, o governo falou na primeira instituição. O PNU foi posto 1951, por isso na segunda instituição o governo dele foi feito em directo o governo com os senhores do INDIAN. E aí? Os senhores do seu governo, foram feitos. Ele falou que são chefes de pôntia. Vocês falaram que isso já falaram. Nós não conseguimos cair para isso Claro que o povo bel Senhor não conseguimos discutir Porque Jesus não conseguimos porque Jesus não conseguimos Väzuttos Vemos porque o povo outros Eles foram colocados as minhas Nós não conseguimos fazer essa militar 發生, já não conseguimos orar Bom dia, gente! Bom dia, seus meos sonhos, não tem aula de lei, eles não tem aula de lei. Todos os comitêos dentro do Comitê. Como você diz que é o comitê, ele não tem aula de lei. Ele diz que o pai não quer dizer que ele não quer, ele não quer. E o que os seus pais têm é certinho, e o que você faz é que eles não foram conseguidos, mas os que as pessoas falhamam não estão conseguidos, então eles precisam supostar que eles deveriam ir um poder. E não, não vai trabalhar o conselho com o direito de considerar, é que as compara esse tipo de reunimento. Essa é uma coisa agora. Faça uma coisa que os pais assistiram. Se a pessoa olhar para ele, que tem um documented em um registro com esse registro prazer. que não tinha feito qual ele vai fazer, e ser falado com esse registro para ele. E por isso a pessoa que não tinha feito. Ele se levou sempre a cada vez mais 3 dias, uma long-term process. Um longo-term process foi para não ter uma ordem, mas não há todos o Estado. Step to step, step to step. Mas o que você disse? Ele disse que o primeiro a ordem foi. O primeiro a ordem foi sete as ordem. O que aconteceu? Então, o que a gente disse que o senhor não disse que o senhor não disse que o senhor não disse o senhor, ele disse que o senhor não disse que o senhor não disse que o senhor não disse o senhor, não é o Brasil, não tem energia do que se devolvê. Olha só, ela não tem energia do que nos envolver, ela não tem energia do que nos envolver. Não há nada disso, não é? Olha só, ela não tem energia do que nos envolver, mas como pessoas com a toda a indígena, a toda a indígena povo, ela poderá ter que nos envolver. Ela poderá ter que nos envolver, ela poderá ter que nos envolver, que será uma das grandes palavras. Então, a gente não sabe, Então é a palavra de Deus, eu digo que não vamos nos fazer o quê. A palavra para eu serárrh... Agora é que ela vai falar com os coronários. Eu quero falar com os coronários. Agora que a gente tem que precisar de fazer isso, nós vamos falar sobre eles, eles são brasileiros, eles têm um bairro-bairroco. Eles têm um bairroco, é que a gente vai no lado do mundo. O que é isso? Então, se sabe que o povo está no lado do mundo, é que não é um o povo. Então, o povo está no lado do mundo. Não devemos ter tempo no lado do mundo. Não é como nós. Não, não é como a lei? Não. Então, nós não vamos ter que fazer o mundo o mundo do mundo. Então, nós vamos ter que fazer isso. O que você é assim? O que fez umaаничa? Como estão os direitos? Aqui onde estão os amigos? Bem, o que eu fiz? Então nós estamos a fazer um RRCA antes. Aqui nós estamos na sua vida. Agora sempre tem que ter uma diferença. A gente fica no more, vamos lá. Vamos lá. Mistral, o que é? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Nossa, não tem que saber. Não tem que ser a RRCA, não está a RRCA. lhe informe de que o INRC implemente o próximo ano porque eles não podem dar um erro. Para saber senão que o que mais, você pode saber que algum problema leur tem. Por isso, eles devem ser contados para o documento. Eles devem ter sido todo o mundo, pois tem sempre entendido, que eles morrem no caso de todos os documentos do município. O que é isso? Todos esses casos se sentem a fazer isso, em que o mundo era o cara de discursos, o que eram preses, tudo era bom da guerra, Agora os senhores não se sentem a guardar com a guerra, não se sentem a diga que você era, você não se sentem a mulher dentro, você não era, você era, você era, o que você tivesse pedido? Não, não era assim, tudo é o que você quer fazer, O que é o que é o que é o que é o que é? Não se torna a lei, não se torna a lei, não se torna a lei. Não significa que quem morra faria para ganhar dinheiro mais imposto? É isso aí. De não perder nenhum tipo de dinheiro, desculpa eu não vou fazer. Tá, eu não gosto de fazer, eu não vou fazer essa coisa, mas não vou fazer essa coisa. Mais, eu não vou fazer essa coisa, não vou fazer essa coisa, não vou fazer essa coisa, Então, o que é nenhum tipo de livro? Sem tipo de leitura para a favor por que você não pode informar o registro na passagem? Mas você não pode informar o registro? Não! Não pode informar o registro e se器 para o registro de estação. Nós nos vamos ver com que todos os que fazem check. Outra coisa é que não tem esse livro, isso liga de confidência. Os outros já confíritoes na passagem mas. Os outros já fizem esse livro sobre o trigo, '' num dia? Tá aqui mesmo? Agora vai fazer conta. Dêque, achamos tudo que você fez com confiança no homem. Ou não há o pecado, não pode se sentir conf government, Além do que você precisa a confiança com suas examas e não vai況 nem muito. Ou não há essa confiança na lei? Nós você, nossa. Agora, a sua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá.